Oh, mais um Splash Show ao vivo, meus amores, carelada, carelada, teve carelada ou não teve? Eita, é o assunto do dia, hein? Ninguém espera, nenhuma enquete, nenhuma enquete, a não ser a enquete do UOL, que deu um resultado diferente do que todas as outras, mas ainda assim, nenhuma delas, nem a do UOL, captou que o Yuri seria o eliminado. Sentido faz? Faz, porque o Yuri não tem uma torcida tão grande, mas por que nenhuma enquete então captou esse resultado? O que será que aconteceu? O Yuri foi eliminado com 24%, 24,26%, um negócio assim. Para a Nádia ter ficado, ela ficou então com mais de 24%, pelo menos 24,27%, para ela ter permanecido no jogo. Quem estava votando para a Nádia ficar desse tanto? Por que tanta gente quer que a Nádia fique na fazenda? Eu não sabia que a Nádia tinha essa torcida toda. Para mim, quem votou para a Nádia ficar, se identifica com esse jeito esquisito dela. Desculpa, já falei logo. Eu quero saber sua opinião aí. Quero saber, teve carelada ou não teve? Eu confesso que eu estou com medo da Jaque não ganhar esse negócio, hein? Porque a torcida da Jaque estava nessa votação também. Estava lá votando, macetando voto no Yuri e macetando voto no Black. Ou será que estavam macetando só voto no Black? O que será que aconteceu? A gente vai analisar isso com você a partir de agora. Então, comenta muito. E você já pode deixar seu like também, porque ele ajuda demais aqui na divulgação da nossa live. Os destaques do dia, além da eliminação na fazenda que surpreendeu, é farofa da DK. Tudo nessa farofa é mídia? Já, já mais detalhes. Vídeo proibido de Agnaldo Timóteo. Que vídeo é esse? A gente vai comentar daqui a pouco. E Raquel tem derrota em processo na justiça. Pois é, vai pedir dinheiro. Vai pedir um dinheirão desse. O processo foi em um lugar, aí foi em outro. Aí foi parar lá no STF e o Xandão tomou uma decisão aí. Vamos comentar a decisão do moço já, já. Tudo isso com a sua participação aqui no Espaço de Comentários. Então deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. E vambora, dá uma boa tarde pra turma aqui do canal. Deixa eu ver quem já tá aqui com a gente nesse ao vivão. Hoje tem plaquinhas do Faro, hein? Chico Barney e Bárbara Sarine. Hoje, presencialmente, ambos frente a frente. E os dois estão na gravação do Hora do Faro, tá? Então tem plaquinhas. Quais serão as plaquinhas que o Yuri vai colocar, hein? Então, é uma grande dúvida em relação a isso. Certo? Acompanhe. Olha, o Carelli tem que prestar conta, disse a Inês Geraldes aqui. Um absurdo vocês falarem que a Nádia vai ganhar, disse o Júlio aqui nos comentários. Marcelo tá chamando a Record de Record lixo. A Dinatonça tá dando bom dia, né? O pessoal tá revoltado. Rick Tauan, sextou com o Dieguinho? É isso aí, Rick Tauan. A Elaine Bento falou que não teve carelada. O problema foi que dividiram os votos. Tem que focar numa pessoa apenas. Pois é, eu achei um vacilo dos ADMs da Jaque terem feito isso. Mas daqui a pouco eu vou comentar com vocês, tá? Porque os ADMs da Jaque poderiam ter deixado a mensagem mais clara. O Bruno Everton falou que o Rodrigo Carelli quer ver a Nádia campeã. E ele anda na casa da Nádia. Isso não quer tirar ela. Ô Bruno, não sei o que eu te contar, menino. A Nádia tem um apartamento em São Paulo relativamente simples, né? São Paulo é muito comum as pessoas não terem casões, apartamentões, porque é muito caro também, né? Enfim, eu conheço um colega que disse que morou no mesmo prédio que a Nádia. E a Nádia morou um tempo numa espécie de estúdio. E ele ia lá pro apartamento da Nádia e eles ficavam conversando. Ela falava muito sobre o Reis, enfim. Bora ajudar o Dieguinho e o Leão, galera? Deixa o like aí, apertem o X do chat ao vivo e cliquem em gostei. Disse o Rick Tauan aqui nos comentários. Teve carelada? Teve sim, senhor. Disse Rita Soraya aqui no chat. Tirene Havascki, enquete não acerta sempre. Será? Nada a ver, Dieguinho? Se não votaram no Yuri, óbvio que ele ia sair. Pois é, Gabriel Michelin, concordo com você. Por isso que eu falei.